Esse é Leozinho Leozinho Tentar fazer um salseiro aqui, já botou pra correria do... Essa camisa desce, essa cabeça pensante, mas hoje não aconteceu, né? É, ele ajudou muito o Ercílio ao longo do campeonato, mas hoje ele tá sumido da partida, né? O Raul Cabral tentou por 10... Tem Ercílio com o Leozinho, aqui pela direita, chama na canhota, traz pelo meio Tentava em Ercílio Conosco na hashtag Catarinense na NSC Kaique, mais atrás, cruzamento fechadinho, passa e vai embora Leozinho se lamenta Rapaz, que bola, hein? Prefere mais atrás, Leozinho Também trabalha sempre na perna esquerda, descola o lançamento pro André Tá lá dentro, o centroavante André Aparece nas costas E se toca, né? Impressionante, pertinho demais Também já botou aquele joelho, aquele gelo no joelho Segundo ele, logo no início do jogo acabou torcendo Pra administrar o resultado O Ercílio tentou ser um pouco mais agressivo, mas tem dificuldade de chegar Controlando a bola até o campo da... O arcadista, ao final da transmissão, vai receber o troféu pra levar pra casa Então recomeça, Leozinho Entrou pra isso aí, ó Pra fazer a graça, mas o Arilson falou E, portanto, o torcedor do Tigre fazendo a sua parte Mais de 14 mil... Daqui a pouquinho, no Ercílio, a última troca Da Silva, número 21 Vai entrar no lugar do número 5 Igor Silva Da Silva é um jogador mais ofensivo Vem, Ercílio Aqui pela direita Esse é Leozinho O campeonato catarinense Leozinho Chama na canhota I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do